Prévia! Eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram diferença positivamente ao longo de minha vida. Pessoas que quando me viram descrente, me fizeram recuperar a fé na humanidade. Tá se vendo, fia? Tá? Você tá com medo dos trovão? Gratidão por todos os perengues aos quais já sobrevivi. São Pedro, tá brabo. Vamos na brusquitita falsa merguerita. Nha, nha. Vídeo completo. Aqui temos brusquitita falsa merguerita, né? Porque ali não é muito serenita. É maonese, rudela de tomato e o resticulico que tinha do orégano. Que deu... Acabou. E aqui duas brusquititas root dog. Também maonese e chuchicha com tipola e molito. E vamos experimentar. Vamos na brusquitita falsa merguerita. Nha, nha. Porque marguerita é um dos meus favores preferidos do dedo pizza. Se liga, não colocou um só. E agora vamos na brusquitita root dog. Bom, dá mais brusquitita com pão velho. Dá pra ir, fala. Eu super recomendo. Tá sovendo, fia? Tá? Você tá com medo dos trovão? Hum? Eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram diferença positivamente ao longo de minha vida. Pessoas que quando me viram descrente me fizeram recuperar a fé na humanidade. Quero estender a gratidão também a quem me deu experiência. Dizem que existem pessoas que são bênçãos e outras lições. A quem eu ajudei. Porque dessa forma o universo trouxe bênçãos através de outras pessoas pelas minhas boas ações. São Pedro, tá brabo. Gratidão por todos os perengues aos quais já sobrevivi. E gratidão antecipada. Porque tenho em mente que também sobreviverei ao atual perengue. É isso aí, tamo junto.